Marcos tem 8 anos. Há 4 meses foi diagnosticado com câncer no cérebro e iniciou o tratamento no Hospital Universitário de Brasília. O pai, Fábio, acompanha o tratamento desde o início. Graças a Deus a gente tem muita gente que já ajudou a gente do hospital mesmo, daqui da HUB, do Hospital da Criança, da base. Muita gente já ajudou a gente e está tudo tranquilo, né? 12 mil novos casos de câncer em crianças são diagnosticados todos os anos no Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Segundo especialistas, 70% desses casos têm chance de cura se descobertos no início. O câncer infantil é atualmente a segunda causa de morte na faixa etária entre 1 e 19 anos. O alerta é da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. A entidade promove o Setembro Dourado, campanha nacional que reforça a importância do diagnóstico precoce. A campanha é maravilhosa, é super importante, porque o que a população precisa fundamentalmente é de informação. Quanto mais informação a população tiver, quanto mais informação chegar ao público em geral, melhores vão ser os nossos resultados. Essa experiência foi observada no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos. A informação está disponível para a população e de posse da informação a pessoa vai ter o poder de procurar o auxílio que lhe é necessário naquele momento, sem dúvida nenhuma, refletindo em melhores resultados e uma melhora da curabilidade das nossas crianças, que infelizmente venham a ser acometidas por um tumor. Marcos foi diagnosticado a tempo e sorridente já pensa no futuro. Eu vou ser médico.